Música Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lead Tech Hoje, quadro setup dos inscritos, mais 5 setups aí pra conta Serão apresentados os setups dos inscritos Ismael de número 257 Felipe Lacerda de número 258 Uriel Freitas 259 Alisson Henrique 260 E também, por último ali, o do inscrito Felipe Bosco de número 261 Bom, se você quiser participar aqui do quadro, é muito simples É só vocês seguirem o link que tá aí na descrição, né? Um vídeo que eu fiz, um tutorial de como fazer pra participar do quadro Lembrando que no finalzinho do vídeo também tem aí a lista de espera Se o seu nome tiver nessa lista de espera Comente aqui embaixo pra eu poder incluir na lista principal E aí sim, você tá participando aqui do quadro, galera Muita gente também tá me perguntando Pô, Luiz, eu mandei o e-mail e o meu nome não apareceu Bom, é... Verifiquem ali, galera, na lista, né? A data que eu atualizei o e-mail Então, se caso você mandou o e-mail recentemente Provavelmente eu não vi aí o seu e-mail ainda Ah, Luiz, eu mandei o e-mail antes da data aí que você atualizou Mas ainda assim o meu nome não tá na lista Muito simples É só você seguir novamente o vídeo da descrição, pessoal Lembrando, qualidade de fotos Mandar aí certinho, né? O que eu preciso pra fazer o vídeo Fotos de confirmação e tudo mais Dito isso, vamos aí, enfim, né? Aos setups de hoje Então, pessoal, começa o vídeo aqui com o setup do inscrito Ismael Hugo Essas fotos que eu vou mostrar primeiro aí pra vocês São fotos mais amplas, né? Pegando basicamente todo o setup do Ismael Vocês podem ver aqui a mesa dele Tem um espaço bacana Deu tranquilo ali pra mobilidade do mouse Ah, o que ajudou Foi que ele usou o gabinete no chão Caso ele usasse o gabinete em cima da mesa Reduziria bastante ali o espaço que ele tem E também, um outro detalhe que eu observei Foi que ele colocou a caixa da placa de vídeo embaixo do monitor Pra poder deixar o monitor numa altura melhor pra postura dele Falando do mouse Ele usa um Logitech G402 Que apesar de ter um sensor um pouco antigo É excelente, galera Tem uma construção muito boa Teve em promoção dele, né? Ano passado Ele ficou abaixo de 100 reais Então, quem comprou ali naquela época Se deu bem Porque é realmente um mouse muito bom O teclado que ele usa É o James Dunkey 610 É um teclado que eu fiz análise aqui no canal Ele utiliza switches ou termo E a iluminação dele É só nesse padrão de cores, galera Não tem como colocar Só em uma cor Ele só fica aí Realmente Nessa coloração Por coluna, né? Digamos assim Já o headset Também é da marca Logitech É o modelo G230 Que é um headset Que eu nunca pude testar Então eu não sei dizer aí ao certo A qualidade sonora O pessoal que tem mais experiência Diz que ele é um headset Que tem um áudio Mais voltado pro grave Mas eu acredito que ele seja Assim um bom produto Só não sei se ele vale muito a pena Justamente porque tem o Stinger Aí na mesma faixa de preço E pra fechar a parte de periféricos O monitor dele é bem simples É um da LG Modelo Flatron Com 20 polegadas Provavelmente tem resolução De 1600x900 E aí estão as configurações Do PC dele Ele tem o AMD FX A placa-mãe é uma Asrock N68S3 FX Essa placa-mãe Na verdade é uma adaptação Pra usar os modelos FX Então ela vai sim Limitar um pouco O desempenho deles De memória são 8GB Um HD de 1TB E também um SSD de 120GB A placa de vídeo é uma GTX 950 Da Zotac Fonte Cosser 430W E o gabinete é o Mesh Gear Modelo Locana Segunda vez que ele aparece aqui no canal Muito bonito por sinal E pessoal O ranqueamento aqui Eu coloco o setup do Ismael No rank B Isso porque o setup dele Tá bem equilibrado Ele tem bons periféricos Tem uma qualidade bacana Na hora de jogar Quanto upgrades Eu recomendaria primeiro Ele dá uma atualizada Na configuração de PC Colocar um processador Um kit mais atual Depois disso Uma parada que faz sentido É um monitor de 144Hz Deu pra ver ali No wallpaper dele Que ele é um jogador de CS E eu também coloquei aqui Um mousepad da HyperX Pelo que eu vi o dele Tá ali improvisado Então vale a pena Troca no futuro Agora vamos aqui Ao setup do inscrito Felipe Lacerda Que é o de número 258 Começando aí Com imagens amplas Vocês podem ver galera O tamanho da mesa dele Mesa espaçosa pra caramba Foi feita sob encomenda Ele deixou aqui no e-mail E dá até inclusive Pra ele colocar um segundo setup Ali nesse lado direito Que sobrou um espaço Pra caramba Uma parada que eu observei aqui O monitor do Felipe É um da LG Ultra Wide De 25 polegadas Esse monitor Ele não tem ajuste de altura E aí o Felipe fez Um suportezinho Pra aumentar Essa altura E ficar mais bem posicionado É uma dica Que eu sempre recomendo Pra vocês Deixar o monitor Um pouquinho maior Quando ele não tem Ali esse ajuste Parece uma dica Meio boba Mas faz toda a diferença E deixa mais confortável Ali no momento da jogatina Com relação A configuração de PC O Felipe tem Aquela configuração padrão Pra rodar os jogos Em Full HD Com gráficos muito bons É um i5-7400 Combado ali Com uma GTX 1060 De 6GB A fonte da Corsair 600W É um HDzinho De 1TB E um SSD De 120GB 16GB de memória RAM A placa-mãe É uma ASUS B150M Pro Game E o gabinete É o Kougar MX200 Que apesar de ter ali Instalação de fonte Na parte superior É um gabinete Que tem espaço Pra montar Uma máquina Desse tipo Voltando a falar Dos periféricos O mouse É um Razer DA Elite Um dos melhores mouses O mousepad É um da Ryze Modelo AK47 Também é um excelente mousepad O teclado É um MotoSpeed CK108 Eu não sei dizer Se é o Switch Outemu Ou Gatron Tivemos aí Uma melhoria Nos Switches Do CK108 Tem só que ver Na hora de comprar Se é a Switch Outemu Ou se é a Switch Gatron Mas eu creio Que esse aqui Seja a versão Com Outemu O headset É um Razer Kraken Pro É o único periférico Aqui do setup Do Felipe Que eu fico Um pouco com o pé Atrás E ele também tem O controle Do Playstation 4 Que dá pra configurar Tranquilo aí no PC E fica muito bom Galera Nesse trecho aqui Do ranqueamento Eu fiquei muito em dúvida No setup do Felipe Se eu colocava ele No rank S Ou no rank A Só que como o setup dele Tá completo Tem bons periféricos Apesar de eu não gostar Muito do headset E também tá muito bem organizado Eu acho que fica melhor Aqui no rank S Mesmo A configuração de PC Dele também É muito boa Como upgrades Aí fica bem na cara Eu recomendaria a troca Do headset Mas é só um caso De fazer a diferença Pra ele Talvez ele goste Do Razer Kraken Pro E aí não tem por que Comprar um outro E a sugestão Que eu deixei aqui Foi o HyperX Cloud Revolver Na verdade Qualquer headset Da HyperX Ali o Stinger Ou o Cloud Core Também fica muito bom No setup dele Mostrando fotos Aí do setup Do inscrito Uriel Freitas De número 259 Começando com a configuração De PC Ele tem um i5 7400 Uma placa mãe básica Uma H110M Da MSI 8 GB de memória RAM Um HDzinho De 1 TB A placa de vídeo É a GTX 750 Ti 10 GB Fonte Corsair VS 400W E o gabinete É o AeroCool Aero 500 Gabinetezinho Também com Excelente custo-benefício Passando aí Para vocês Uma imagem Mais ampla Do setup Do Uriel Vocês podem ver Que a mesa dele Tem espaço suficiente Para a mobilidade Do mouse O monitor É um da LG De 19 polegadas Com resolução De 1366 Por 768 Aí vai a dica De colocar Algo ali Por debaixo Do monitor Para poder Aumentar a altura O teclado É um da marca PC Top Modelo Falcon É um teclado De membrana Bem comum Galera Tem algumas teclas Multimídia Ali por cima E tem também Essa iluminação Que é até bacana O Uriel Deixou aqui No e-mail Que ele pagou 45 reais Nele Então eu tenho Que falar É um teclado De entrada Mas que tem Uma iluminaçãozinha E é bem bacana Pela faixa de preço Dele Já o mouse É o Logitech G402 Mesmo o mouse Que eu falei Lá no início Do vídeo No primeiro setup Do inscrito Ismael Então não tenho Que falar Uma das características Principais Fica aí realmente Em relação A construção Interna As componentes Utilizados O mousepad É um da Fortrek Esse mousepad Parece muito Com os mousepads Da Logitech E é um mousepad Bem interessante Tem borda costurada E tem a superfície Toda preta O Uriel Não usa um headset Ele usa um fone De ouvido Da marca Arcano É o modelo SHP80 Excelente fone de ouvido Galera Tem uma boa qualidade De áudio Que não distorce Nenhuma frequência E também tem A construção Da concha aberta Então isso melhora Um pouco do palco sonoro Como ele usa Um fone de ouvido Que não tem microfone Ele teve que comprar Um microfone No caso ele escolheu Um condensador Da marca SF Modelo 920 E pra fechar Ele também tem Um controle da Razer Modelo Serval Ficou em promoção Na Black Friday Do ano passado Inclusive Eu também adquiri E é um excelente controle Galera Recomendo a todos Aí o Razer Serval Bom pessoal Ranqueamento Eu coloquei aqui O setup do Uriel No rank B E quanto a recomendações De upgrade Na verdade Não tem muita coisa Que mexer Galera No setup dele Se eu tivesse No lugar dele Eu colocaria Uma placa de vídeo Um pouco melhor A GTX 750 Ti Já tá um pouco antiga E eu também sugeriria Dois upgrades De periféricos Só que nesse caso aqui Não tem nenhuma necessidade De ele fazer Só se ele quiser realmente Melhorar aí A qualidade do setup E aí eu sugeri O teclado da Redragon Modelo Vara E também Um monitor Ultra Wide Ou 144 Hz Dependendo aí Do estilo de jogo Que ele costuma jogar Continuando aqui Agora com o setup Do inscrito Alisson Henrique De número 260 O Alisson não tem ainda Um PC Gamer Ele utiliza esse notebook Que tem as seguintes configurações É um Core i5 2430M 8 GB de memória RAM Não tem HD Usa um SSD De 120 GB Tem uma GT 540M De placa de vídeo Pra poder melhorar A refrigeração Do notebook Ele tem essa base Que é a da Cooler Master É o modelo X Slim 2 Ele usa também Uma TV Da Philco Que tem resolução Full HD Mas ele esqueceu De colocar aqui Qual que é o tamanho Dessa TV Eu creio que seja ali Esperando os 28 polegadas 29 Deve ser mais ou menos Esse tamanho E nessa foto Que está passando agora Dá pra ver aí A mobilidade do mouse Não foi comprometida O que ajuda muito É o teclado dele Que não é um formato 100% Por sinal Esse é um Drevo Calibur RGB É um teclado mecânico Que tem aí Um padrão Um pouco menor Ele não chega a ser 60% E nem TKL Porque no caso TKL Ele vem com as teclas F1 Até F12 E não chega a ser 60% Porque ele tem As teclas direcionais E também ali No caso Dell End Page Up Page Down Aquelas teclas que ficam Em cima Dos direcionais Continuando aqui Com os periféricos O mouse do Allison É o G403 Da Logitech Outro excelente mouse Galera Logitech Fazendo o nome aí No quadro Setup dos inscritos No caso do G403 Galera Ele tem um sensor Excelente Que é o PMW3366 Porém Muita gente Acaba reclamando De problemas No scroll Esse mouse aí Tem um problema sério Com o codificador Da scroll Que dá uns bugs Com o tempo Abaixo Vocês conseguem ver O mousepad Que é um Kougar Speed E pra fechar O headset É um HyperX Cloud Core Que tem excelente construção Eu já pude testar O Cloud Core E o Stinger Inclusive eu tenho O Stinger E particularmente Eu ainda prefiro O Cloud Core Bom Nesse caso aqui galera Como o setup Do Allison Não tem um PC Desktop E o notebook dele Também não é Um notebook gamer Apesar de ter Uma placa de vídeo Dedicada Eu coloquei O setup dele No rank B Quanto a periféricos O setup dele Tá muito bem Não tem necessidade De fazer nenhuma alteração Eu só deixei aqui Uma recomendação De um Razer Serval Mais pra complementar E no caso Ele já deixou Aqui no e-mail Que o notebook É provisório Que ele tá já de olho Numa máquina PC Gamer E pra concluir Temos aqui O setup do inscrito Felipe Bosco De número 261 Vou começar aqui Com a configuração De PC Que é a seguinte Ele tem um A10 7850K Com uma placa-mãe Da linha FM2+, Da Gigabyte 8 Gigabyte De memória RAM Um HD de 1TB E um SSD de 120 A placa de vídeo É uma R9 380 A fonte É da marca SEMTEI Modelo Essential 650W E ele não deixou aqui Especificado O gabinete Eu não consegui Identificar também Mas eu gostei pra caramba Ali Do suporte de placa De vídeo dele Com o Mario Segurando a PCB Nessa outra foto E também tem E também tem em cima Uma TV E ver o restante É o restante dos periféricos O teclado dele É um Drevo Gramir O mouse É um Razer DA Eu creio que seja A versão 2013 A mesma que eu já utilizei E já fiz análise aqui no canal É porque o logo Da Razer ali Tá apagado E justamente essa versão Ela tem essa iluminação Que fica acendendo E apagando Não sei porque Que a Razer fez isso E o headset É um Sennheiser U320 Eu pesquisei bastante Na internet E infelizmente Não tem muita informação dele Galera Se alguém aí Por um acaso Tiver esse headset Quiser colocar aqui A experiência de uso Pode deixar nos comentários Com certeza Vai ajudar aí O pessoal Que tiver dúvida A respeito desse produto Bom Já aqui no setup Do Felipe Eu coloquei O setup dele No rank A Galera Porque ele tem Bons periféricos E o PC dele Também Apesar de ter aí Um processador Que fica um pouco limitado Para futuros upgrades Combinado ali Com uma R9 380 Vai ter um desempenho Bem satisfatório Pelo menos Os jogos atualmente Em Full HD E quanto a futuros upgrades Eu colocaria também Um monitor E aí É aquela história né Se ele for um jogador De FPS Vale mais a pena Pegar um monitor 144Hz Caso contrário Um monitor Ultra Wide E outra coisa Que eu percebi Que ele não tem um controle Então eu sugeri aqui também O Razer Serval Mas temos aí Outras opções Inclusive Eu já até fiz um vídeo Sobre controles Bons e baratos Bom pessoal Esse foi o vídeo Do quadro Setup dos inscritos De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Qualquer dúvida Pode me chamar Aí nas redes sociais Não esquece De deixar o like Aqui no vídeo Para poder Ajudar aí Na divulgação Se você tem alguma sugestão Pode deixar nos comentários No mais é isso Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau